Música Nesta semana no Saber Direito, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, palestrante e professor de Direito Penal, Ailton Rodrigues, fala sobre legislação penal extravagante e o Estatuto do Desarmamento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Ailton Rodrigues, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Agora a gente continua com a nossa quarta aula, analisando os tipos penais. A gente já analisou o artigo, diversos artigos da Lei nº 10.826, agora entra no artigo 18, que trata do tráfico internacional de armas de fogo. Fazendo apenas um adendo do que a gente observou lá no comércio ilegal de armas de fogo do artigo 16, do artigo 17, É importante lembrar que o comércio, ele deve ocorrer, para configurar o comércio ilegal de armas de fogo, essa conduta, ela deve ser uma conduta habitual, né? Ele vive de comprar arma, o agente, ele vive de comprar e vender armas. Então aí você vai configurar um comércio ilegal de armas de fogo. Se for aquela venda habitual, aí ele vai responder lá no artigo 14, né? Que está cedendo, né? Onerosamente, mas de forma eventual, responde lá no artigo 14, né? Está certo? Outra coisa também que eu tenho que ressaltar, é naquela questão daquele cara que vive comprando arma, inclusive ele compra arma, produto de crime. Além dele responder pelo comércio ilegal de arma de fogo, está certo? Que é uma atividade comercial, ele vai responder pela receptação, e aí eu tenho que informar para você que além, ele vai responder para a receptação, mas receptação qualificada, né? Com a receptação qualificada, porque é numa atividade comercial, responde lá pela receptação qualificada, está certo? Legal, então a gente vai avançando aí agora para o artigo 18, que trata do tráfico internacional de armas de fogo. Vamos analisar o tipo? Vamos analisar o tipo. O tipo penal do artigo 18 diz o seguinte, importar, exportar, né? Tráfico internacional de armas de fogo, e a redação do tipo é importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é o seguinte, veja que aqui é diferente, porque ele pode realizar a compra, né? A compra da arma, se ele realizar uma compra da arma, se ele realizar uma compra da arma, atividade comercial, se ele realizar uma compra de uma arma, de fogo, em atividade comercial, essa compra ocorre no ambiente doméstico? Como assim, professor, não entendi ambiente doméstico? Eu estou falando o seguinte, no território brasileiro? E foi, e essa compra deu-se em atividade comercial, vai responder no 17. Se essa compra ocorreu eventualmente, vai responder no 14. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Atividade comercial, ele comprou uma arma de fogo, mas essa arma é importada, vai responder no 17. Tráfico internacional de arma de fogo. Ele vive disso, de comprar armas, inclusive, armas que tenham, que sejam, né? Tenham uma origem, que tenham uma origem de fora, lá do exterior. Veja que ele vai responder pelo tráfico internacional. Veja que ele vai responder pelo tráfico internacional. Aí você sai do comércio e já entra pelo tráfico internacional. O posicionamento é nesse sentido aí. E aí, você tem que ficar muito esperto, porque se for uma compra eventual, mas essa arma está vindo do exterior, ele sai do 14 e responde aqui no 18 também. Então, fica ligado se essa compra, se essa arma de fogo, se ela vem, se essa arma está vindo do exterior, que ele vai responder aqui no tráfico internacional de armas. Aí é diferente daquela compra, aquele comércio que é realizado em um ambiente doméstico. Aí você tem a diferença, atividade comercial ou não, aí vai ser o comércio ilegal de arma de fogo, se for uma venda eventual vai ser lá no 14, tá certo? Então, fica esperto nessa situação. Tá, vamos aqui. Lendo de novo aqui o artigo, no 18, ele fala o seguinte, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída. Ou seja, é punido o agente que importa, é punido o agente que exporta, não é isso? Ele vende, ele compra a arma, ele compra a arma do exterior e vende para o exterior. Ele responde aí no 18. Se for atividade comercial, não interessa, ele vai responder no 18. Tá certo? E aí você vê que é quase o mesmo tratamento penal, porque a mesma coisa, aquele cara que compra a arma e vende eventualmente vai responder aqui também, no 18. Tá. Veja que não só responde esse que compra a arma, como vai responder também aquele que facilita a entrada dessa arma. Né? Vamos ver aqui? Olha só o que o Andei fala, né? Aí ele diz o seguinte, ó. Ou favorecer a entrada ou saída, né? Favorece a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, né? Se vai estar, se ele recebe um dinheiro para isso, é isso? Se ele faz isso gratuitamente, a qualquer título, responde. Arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Sem autorização da autoridade competente. Então, veja que é possível a compra de arma de fogo que tenha uma origem lá do exterior? É possível? Claro que sim. Mas você tem que ter autorização da autoridade competente. Desde o momento que você importa uma arma de fogo, né? Sem autorização da autoridade competente, você vai responder no tráfico internacional de arma de fogo. Então, você tem que ficar esperto na conduta, né? Se for uma aquisição de arma de fogo dentro do território brasileiro, tanto se for de uso permitido, 14. Se for de uso restrito, 16. Agora, se essa aquisição dessa arma de fogo, se essa arma de fogo vem de fora, você vai responder no tráfico, no artigo 18. Então, tem que ter essa visão aí dessas condutas, tá? No tráfico internacional de armas de fogo. Perceba bem que o 18, ele tratou apenas, né? Analisando aqui, ele tratou apenas da arma de fogo, acessório e munição. Arma de fogo, acessório e munição. Ele não tratou, por exemplo, de explosivo ou artefato, né? Ou artefato incendiário. Ele não tratou do explosivo e artefato incendiário. Eu pergunto para você, se ele importar explosivo ou artefato incendiário, vai responder no tráfico internacional de arma de fogo? Não responde. Não responde por quê? Princípio da legalidade. A lei não incluiu na lei? Explosivo ou artefato incendiário. Professor, mas será que ele responde para alguma coisa? Responde. Perceba que artefato explosivo incendiário é proibida comercialização. Se é proibida comercialização e ele adquire essa arma, o artefato explosivo incendiário, e é uma coisa que é proibida, e esse algo proibido vem de fora, ele está cometendo um delito de contrabando. O mesmo raciocínio, a gente vai ver isso mais à frente, é com as armas de brinquedos. Armas de brinquedos simulacros, que tem uma aparência com a arma, aquela arma, a arma real, é proibida a comercialização. Com exceção, claro, das instituições que trabalham com treinamento policial, enfim. Veja que se você importa arma de brinquedo, vai responder na lei 10.826? Lei 10.826 não vai responder, porque aqui fala arma de fogo, acessório e munição. Tudo bem. Veja que arma de fogo, acessório e munição não falou se é de uso restrito ou proibido. Então, não importa se é de uso permitido ou proibido, responde aqui. Arma de brinquedo vai responder aqui? Não, mas o fato é atípico? Atípico não é. Por quê? Porque é proibida a comercialização. Então, se ele importa uma coisa proibida, vai responder por contrabando. Está certo? Vai responder por contrabando. Se for artefatos explosivos e incendiários, também vai responder por contrabando. Artigo 334 do Código Penal. Outro fato que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Aquele que facilita a entrada dessa arma no território nacional vai responder por que tipo de delito? Ele vai responder também aqui no 18. Porque a lei fala, importar, exportar ou facilitar a entrada ou saída de arma de fogo, acessório e munição independente de ser de uso permitido ou restrito. Tá, bem, e se o indivíduo facilitar a entrada de arma de brinquedo no território nacional? Essa arma de brinquedo que tenha uma aparência com a arma real? Então, eu pergunto pra você, ele vai responder? Vai. Aonde? No 318, né? Faça a licitação aí do contrabando. Ele responde lá no 318 do Código Penal. Tá. O que que eu vou chamar a sua atenção? Eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte. O artigo... O artigo 334, né? Trata lá o contrabando de caminho. Você tem que ficar muito esperto no seguinte. Porque, veja que agora o Tício, ele tem até autorização legal. Tem autorização legal, tá? Ele tem autorização legal para importar arma de fogo. Aí ele importa essa arma de fogo. Tem autorização da autoridade competente. Ele importa essa arma de fogo do exterior, né? Mas, ele não paga, né? O Fandegra não paga os tributos, né? Inerentes a essa importação. E aí? Ele vai responder para o tráfico internacional de arma? Tráfico internacional de arma não vai responder. Mas, o fato vai ser atípico? Não vai ser atípico. Vai responder por descaminho. É isso? Ele tenta iludir, né? Ele tenta induzir o fisco em erro, não é isso? Então, ele tenta. Ele tenta diminuir o tributo, vamos supor. Então, veja que uma situação dessa, ele vai responder por desse caminho. Então, tem que ficar ligado no que se refere ao tráfico internacional de armas de fogo. Outro ponto importante que eu tenho que falar aqui em relação ao tráfico internacional de armas de fogo. Perceba bem, o tráfico internacional de armas de fogo, há um interesse da União em relação a isso, a reprimir? Sim ou não? A União, ela tem essa atribuição de proteger as fronteiras? Sim ou não? Sim. Se a União, ela tem esse interesse em proteger as fronteiras, a competência para processar e julgar o tráfico internacional de armas de fogo será da Justiça Federal, tá? Justiça Federal, tráfico internacional, né? Agora, veja que essa compra de armas de fogo, começa ilegal de arma de fogo. Uma arma sai de São Paulo, o cara compra as armas, as armas são oriundas de São Paulo, né? Vem para o Distrito Federal. Será que... E aí, quem é competente para julgar? Justiça Estadual. Porque não há interesse aí no que se refere à União, né? Então, nesse sentido. É claro que você tem uma excepcionalidade, né? Em relação ao interesse, ocorre uma repercussão geral de alguns delitos. Você, inclusive, é uma lei recente agora, né? Agora, em 2015, recente a lei. Só agora, essa semana, né? Podendo. Uma coisa é a Polícia Federal investigar. Outra coisa é o julgamento ser realizado pela Justiça Federal. Você sabe que a Polícia Federal, por exemplo, ela pode atuar no tráfico interestadual de droga. Mas ela vai atuar para investigar. O fato da Polícia Federal investigar, por si só, não leva a apreciação do fato para a Justiça Federal. Então, tem que estar esperto nisso aí, tá? Uma coisa é a possibilidade da Polícia Federal investigar. Outra coisa é a Justiça Federal julgar. O artigo 109, você vai ver lá da Constituição Federal, é a competência da Justiça Federal. Tem que ter o interesse da União. Tráfico internacional, há interesse da União? Claro que sim. Proteger as fronteiras, tá certo? Então, o tráfico internacional de armas, de fogo, verifica-se aí que a competência, pode se constatar que a competência é da Justiça Federal. O tráfico doméstico, chamado tráfico doméstico de armas, a competência aí é da Justiça Estadual. Pode a Polícia Federal, Polícia Federal não, a Justiça Federal, processar e julgar um crime de porte de arma de fogo que ocorreu no ambiente doméstico, ou seja, no ambiente doméstico eu falo dentro do território brasileiro? Sim ou não? Sim. Quando? Ocorrer conexão. Um crime, um crime aí de competência da Justiça Federal, né? Quando em conexão com o crime da Justiça Estadual, você tem uma questão de atração, né? Lá pela súmula, inclusive a súmula 122 do STJ, né? Puxa essa atração, podendo julgar a Justiça Federal, ela puxa esse crime aí de competência da Justiça Estadual. Então, como ocorre a conexão lá pela súmula 122 do STJ, tá certo? Então, vamos a uma pergunta? Vamos lá? Qual a competência para processar ou julgar o crime de tráfico internacional de armas de fogo? A pergunta bateu certinho no que a gente vem falando agora, né? O aluno pergunta, professor, e aí, essa é a dúvida, né? Acabei que eu vim aqui já falando, mas eu aí já vou fazer uma recapitulação, né? Veja que o aluno pergunta, professor, qual é a competência para processar e julgar o tráfico internacional de armas de fogo? E aí, será que é a Justiça Estadual? Será que é a Justiça Federal? Conforme eu dei a explicação aqui agora, a competência vai ser da Justiça Federal. A Justiça Federal, porque a Justiça Federal é ao interesse da União na proteção das fronteiras, né? E, claro, antes da entrada e saída de armas de fogo, né? É aí que passa pela fronteira, a proteção da fronteira. A competência é da Justiça Federal para processar e julgar tráfico internacional de armas de fogo, tá certo? Então, tá certo. Vamos lá, então? A gente vai avançando um pouquinho agora, né? Aqui no artigo 19, né? No artigo 19. O artigo 19, ele trata das majorantes. Qual é a majorante? É uma causa de aumento de pena. Veja só o que ele fala, né? Olha só. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, o 17 é o comércio ilegal de armas de fogo e o 18 é o tráfico internacional de armas de fogo, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessória ou munição, forem de uso proibido ou restrito. Perceba que no comércio de arma de fogo, né? Comércio de arma de fogo, ele pode ocorrer, a arma pode ser tanto de uso permitido, como de uso restrito. Esse é o comércio, né? Porque ela compra atividade comercial. Mas o legislador falou o seguinte, olha, se você realiza esse comércio de arma de fogo e se essa arma de fogo for de uso restrito, a pena vai ser aumentada. Você verifica que o legislador, ele tem essa preocupação, né? De dar uma resposta penal, uma reprimenda penal mais gravosa no que se refere aos delitos, né? Os delitos aí que tem como objeto uma arma de fogo de uso restrito. Quando, aí no bojo da lei das 1826. Então, perceba que o legislador, ele tem, o espírito do legislador é esse, né? Dá uma resposta mais gravosa. Veja, então, que no comércio de arma de fogo, tipificado lá no artigo 17, bem como no tráfico internacional de arma do artigo 18, que tanto pode ocorrer com arma de fogo de uso permitido como de uso restrito. Se a arma de fogo for de uso restrito, a reprimenda penal será maior, porque você tem uma causa de aumento de pena prevista aqui no artigo 19, tá? Então, não só se refere à arma, como acessório e munição. E outra coisa, não é só arma de uso restrito, tá? A gente fala aqui do uso restrito, mas inseriu também aqui de uso proibido. Tá? De uso proibido ou restrito. Isso proibido, né? Seria até complicado o cara importar um canhão, um canhão de guerra. Né? Então, é... Né? Carro de combate, esse negócio assim. Então, veja que você vai ter, assim, muito caso prático numa arma de fogo de uso restrito, tá certo? Então, tem essa causa de aumento de pena, essa majorante aí, é a lei tentando dar uma... O legislador dando uma resposta mais gravosa àquele que venha importar uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. A gente avança agora, né? Sai do 19, é isso. Agora a gente sai do 19 e vai aqui para o artigo 20. Antes de analisar o artigo 20, eu quero voltar um pouco para falar, né? Esse tratamento que a lei 9.437, a antiga lei que tratava as armas de fogo, arma de fogo, né? Essa tipificação, esse tratamento penal da arma de fogo. A lei 9.437, no que se refere ao tráfico internacional, ela era branda. Porque não tinha um tipo específico para tratar esse tráfico, essa compra de arma que tem a origem do exterior. Não tinha. Então, veja que, primeiro, a lei 9.437 jogava tudo dentro de uma sacola só. Como assim tudo dentro de uma sacola só? Professor, eu falo o seguinte, jogava todas as condutas numa sacola só, praticamente, com uma pena bem leve e tudo, e veja que ela não dava uma resposta mais gravosa a essa questão aí da arma de fogo. Então, quem possuía arma de fogo respondia nas mesmas penas daquele que importava arma de fogo. Hoje, a lei 10.826, ela tem um outro viés, um viés mais severo, né? Aqui é o estatuto, o estatuto é do armamento ou do desarmamento? Do desarmamento, a intenção é desarmar, é dificultar a aquisição da arma, não é isso? É dar uma pena mais severa, uma escala penal mais pesada? Essa é a intenção, é o que prevalece. O espírito do legislador, o meu espírito é esse, o legislador pensou dessa forma, né? Hoje, você já tem um movimento, inclusive, para alteração do estatuto do desarmamento. Ou seja, hoje, o pensamento parece que está mudando, né? Parece que está mudando, porque hoje há uma inclinação de flexibilizar a lei, de tornar a lei mais amena. Ou seja, hoje, já existe projeto que tem a intenção de facilitar a aquisição de arma de fogo por parte do particular. Eu tenho, mesmo na situação de delegado de polícia, mas eu tenho a minha opinião, né? O Estado Democrático de Direito, eu entendo que esse não é o viés a ser seguido. A arma de fogo é um instrumento perigoso, é um instrumento... A maioria dos homicídios ocorre em relação à arma de fogo. Aí vem o argumento, ah, mas é o cidadão desarmado e o bandido armado. É por isso que ele é bandido, porque ele está mais margem sendo a lei. Por isso que ele é ando armado, né? Então, o que se tem que se fazer hoje é uma cultura, inclusive, de afastar essa iniciação do crime, né? Eu acho que tem que ter esse controle das armas, tem que continuar. Você não pode estar facilitando, entregando arma de fogo para qualquer pessoa, porque uma discussão com uma arma é homicídio, pode ter certeza, né? E depois o cara utilizou a arma, aí ele se arrepende. Caramba, matei o cara, por quê? Porque eu estava armado. Então, eu acho que eu sigo na contramão desse pensamento hoje da liberalidade das armas de fogo, tá certo? No meu pensamento, por trabalhar nessa questão, esse é o meu posicionamento, tá certo? A gente continua analisando aqui, a gente analisou o artigo 19, né? Que tem essa causa de aumento de pena aí, quando na questão aí do comércio ilegal de arma de fogo e na questão também do tráfico internacional de arma de fogo, tá? Tem essa causa de aumento de pena e a gente segue para o artigo 20, tá? Vamos lá, artigo 20. Nos crimes previstos no artigo 14, 14 é o quê? Porte de arma de fogo de uso permitido. 15, 15 é o quê? Disparo de arma de fogo. 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 17, comércio de arma de fogo. E o 18, tráfico internacional de arma de fogo. Aí ele fala o seguinte, olha, a pena é aumentada da metade, outra majorante, se forem praticadas por integrantes dos órgãos de empresas, de empresas referidas no artigo, integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º, 8º desta lei. Tá? Ele aí faz referência aí ao integrante, por exemplo, as forças armadas, policiais, policiais civis, militares. Então, ele fala, olha, essas condutas aí do 15, e olha que ele aqui analisou o 14, o 15, o 16, o 17, o 18. O 12 não entrou. Então, numa prova aí, tem que ficar esperto. Não precisa possuir arma de fogo. Vai ter incidência na majorante? Opa, posse é 12, arma de fogo de uso permitido. Aí você não tem uma causa de aumento de pena, tá? É importante também, até na questão de arbitramento de fiança, que as causas de aumento são consideradas, né? São consideradas. Então, um policial, vamos supor que realizou um disparo de arma de fogo, né? Olha só que interessante, né? Eu não sei se eu trabalhei isso lá no 15, né? Eu falei que ele ia responder pelo disparo policial, né? Sim, continua respondendo pelo disparo, mas veja que, por ser policial, você tem uma causa de aumento de pena. Se você tem uma causa de aumento de pena, já fica complicado, inclusive, para o delegado arbitrar fiança. Veja que o delegado nem vai poder arbitrar fiança, tecnicamente falando. Porque você tem uma causa de aumento de pena. Se você tem uma causa de aumento de pena, a escala penal vai ser alterada no 15, em razão da função que o agente vem a exercer. Há quem entenda, em parte da doutrina, que essa conduta deve ser realizada no exercício da função. É aquele policial que está no exercício da função realizou um disparo para o alto. Uma parte da doutrina pensa assim, tá? Outra parte da doutrina fala, a lei não falou nada disso. Se ele ostenta a condição de policial, né? Aqui um exemplo, um integrante dos órgãos de segurança. Veja que se ele ostenta a condição de policial, tem a causa de aumento de pena. Então, se tem essa divergência da doutrina, tá certo? Então, eu falo aqui, né, que numa situação dessa, olha que caso interessante. Foi levado para a delegacia, mas o cara é policial civil, realizou um disparo para o alto, e o delegado vai poder arbitrar fiança, aí tem que ver por que tem a causa de aumento. Se tem a causa de aumento, ultrapassa os quatro anos. Se ultrapassa os quatro anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Então, tem essa questão, né, que deve ser analisada aí no caso concreto, né? E aí, os posicionamentos são divergentes. Uns entende, ó, mas ele não estava no exercício da função, deu um tiro para o alto, estava no momento de folga. Então, não tem incidência da majorante. Uma outra corrente, pensa, não, a lei não falou nada disso. Tem incidência da majorante, sim, porque o simples fato dele ser policial, aí que a reprimenda é maior. Porque se o cara é policial, o cara passa por curso de formação, ele sabe que não pode atirar para o alto. Além do que, ele responde pelo 15, e por ser policial, a reprimenda penal tem que ser maior. É o princípio da proporcionalidade, levando em consideração a situação dele ser policial, né? Então, veja que as correntes, cada uma segue de um lado, e aqui eu estou explicando para você, né, essa divergência, mas a lei prevê essa majorante aí, tá? Aqui no artigo 20. É interessante o artigo 20. O artigo 21 da lei diz o seguinte, Os crimes previstos no artigo 16, 16 é posse ou porte ilegal de arma de fogo. 17, o 17 é o comércio ilegal de arma de fogo. E o 18? E o 18 é o tráfico internacional de arma de fogo. São insuscetíveis de liberdade provisória, eu chamo a sua atenção. Esse artigo 21, ele não é compatível com os princípios constitucionais, esse é o posicionamento que sustenta os tribunais, tá certo? E por isso, e por isso, o STF entendeu também como inconstitucional o artigo 21. A vedação da liberdade provisória, né, a vedação da liberdade provisória nos delitos do artigo 16, 17 e 18 da lei, a vedação da liberdade provisória seria considerada inconstitucional. Não pode o legislador, e aí foi o fundamento do STF, né, não pode o legislador estabelecer os casos em que a pessoa deve permanecer presa, eu digo assim, estabelecer os casos em que a pessoa deve permanecer presa, sem assim a análise do judiciário. Ou seja, quem tem que dizer se há pressupostos ou não para que uma pessoa tenha aí o benefício da liberdade provisória é o judiciário. O legislativo, quando ele começa a adentrar nessa esfera de vedação de liberdade provisória, o legislativo, ele começa a usurpar uma função que é judiciário. E se ele está usurpando, né, começa a usurpar uma função que é judiciário, ele ofende um princípio. Ele vai ofender o princípio da separação dos poderes. O legislativo dizendo, né, o legislativo dizendo, ó, não é possível a liberdade provisória. Não é isso? Você teve uma... Agora mesmo ocorreu, né, agora não, já há um tempo, e vem aí as decisões, vem nesse sentido. Aí, como exemplo, né, lá em relação aos crimes hediondos, né, lá no artigo 2º, lá das leis de crimes hediondos, você tem lá no bojo do 2º, dizendo, né, que a pena será cumprida, não é isso? No regime inicialmente fechado. O legislador falando, ó, vai ter que iniciar no fechado. Aí veio o judiciário e falou, peraí, quem tem que determinar se inicia no fechado ou não sou eu. É o princípio de individualização da pena, eu tenho que analisar. Tá certo? Então, não há. Isso é uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. E foi com base nesse entendimento que o STF entendeu como inconstitucional o dispositivo lá, que menciona, né, que o início da pena tem que ser no regime fechado, né. O STF entendeu esse dispositivo no controle de constitucionalidade difuso, né, controle de constitucionalidade difuso, uma decidão se deter tanto, não é isso? Num caso concreto, entendeu como inconstitucional. E nesse viés, o STJ também apreciando uma situação lá da lei de tortura, também afastou a aplicabilidade do parágrafo sétimo do artigo 1º, lá da lei 9455. Entendendo também que não há essa necessidade do condenado por crime de tortura, que é equiparado a de ônibus, iniciar no fechado, pode iniciar em outro regime. Então, veja que é importante nessa questão de vedação à lei e falar, ah, é proibido a liberdade provisória, não. O princípio da separação dos poderes, e aí o STF, nesse posicionamento, vem entendendo dessa forma. E foi com base, com esse entendimento, com esse viés, com essa inteligência jurídica, que o STF, né, com fundamento, né, já vem já pensando dessa forma, essas decisões foram recentes, mas o que eu estou falando agora, em relação à inconstitucionalidade do 21, já é uma decisão mais antiga, tá. Mas os tribunais já tinham já essa visão, né, essa questão aí de considerar inconstitucional todas aquelas normas que vêm a vedar, né, liberdade provisória, tá certo? É, porque a liberdade provisória, ela pode ser concedida, né, a liberdade provisória tem confiança e sem fiança. Ah, sem fiança, você não, não, muito embora você não possa conceder a fiança, mas você pode conceder a liberdade provisória sem fiança, aos entes pressupostos da preventiva. Vamos lá, pergunta. O tráfico doméstico de armas de fogo recebe o mesmo tratamento penal do tráfico internacional de armas de fogo? É, pergunta interessante, né, ele está falando o seguinte, o tráfico doméstico de armas de fogo, ou seja, uma arma, é, vamos supor, um autor que ele compra armas, né, e essas armas ele recebe, vamos supor, ele está no Rio de Janeiro, recebe essas armas da Bahia. Será que ele vai receber o mesmo tratamento penal daquela pessoa que adquire uma arma de fogo que vem dos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Recebe o mesmo tratamento penal? Não. Tá? Você vai ver que aquela pessoa que compra arma de fogo, mesmo que essa arma de fogo venha de outro estado, ele vai responder. Aí, se for na atividade comercial, responde lá no artigo 17, né, comércio ilegal de arma de fogo. Se for uma venda eventual, compra eventual, eu comprei eventualmente, tem uma arma lá em São Paulo, ô, tem uma arma aí, tem, manda aí pra mim, mas foi eventualmente, eu não vivo disso, o cara estava vendendo arma, eu comprei. Vai responder no 14, por ter adquirido arma de fogo. Legal? Agora, se for, se essa arma, se a origem dela é do exterior, aí ele vai responder não no 14 e também não vai responder no 17, ele vai responder no 18, o tráfico internacional de armas. Então, pergunta muito pertinente aí. Agora, fechando o nosso raciocínio no que se refere à vedação da liberdade provisória, o artigo 21, né, pelos fundamentos aqui expostos foram, o artigo 21 foi considerado inconstitucional, tá, essa vedação da liberdade provisória àqueles, né, que venham a cometer o delito do artigo 16, 17 e 18, né. Então, é possível a liberdade provisória nos crimes aí tipificados na lei 10.826. Eu vou chamar sua atenção agora aqui para o artigo 25, olha que interessante o artigo 25, olha a redação. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessam à persecução penal, serão encaminhadas ao juiz competente, será encaminhada pelo juiz competente, pelo juiz competente, ao comando do Exército, no prazo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública, as Forças Armadas na forma do regulamento desta lei. É claro, é o regulamento, ele vai normatizar isso. O que esse artigo 25 fundamenta, hoje, é a possibilidade da reutilização das armas, inclusive as armas envolvidas em delitos, né, as armas apreendidas, né, por parte das Forças de Segurança. Mas é claro que você tem que ter uma autorização judicial. Olha só que interessante. A lei de drogas, foi realizada uma prisão de flagrantes na lei de drogas, tá certo? E aí, na apreensão lá, foram apreendidas armas de fogo, tá, armas de fogo, e também foram apreendidos veículos. A autoridade policial poderá fazer uso dos veículos, bem como das armas de fogo, na utilização do serviço policial? Sim ou não? Você tem que conhecer a redação do artigo 60, lá, da lei 11.343, né, lei de tráfico de drogas, né, que trata lá do tráfico. É, enfim, é, fica muito ligado, porque o artigo 60 fala lá. Você vai poder utilizar os veículos, né, e utensílios, apreendidos desde que tenha autorização judicial. Exceto as armas de fogo. Você tem que entender que as armas de fogo, elas não podem ser utilizadas, né, a não ser que haja um controle após, a não ser que, seja na situação de doação, aí pelo comando do exército. Então, realizou a apreensão de arma de fogo, é comunicado ao juiz, né, isso, e aí o juiz encaminha, faz esse encaminhamento ao comando do exército, o comando do exército, ele pode destruir essas armas ou ele pode reutilizar a arma. É claro que a reutilização dessa arma é feita todo um contexto, se há necessidade ou não, trabalho pericial, né, porque é uma arma para ser utilizada em uma força de segurança, tem uma arma que tem que estar em bom estado, né, não adianta você receber em doação uma arma que, é assim, que frequentemente estão aí nas mãos dos bandidos, eles não realizam manutenção nas armas, para que você vai querer uma arma dessa, né, mas há essa possibilidade da reutilização, há, o artigo 25 prevê, mas tem que ser, o juiz encaminha para o comando do exército, o comando do exército é aí desencadeia essa doação das armas de fogo, tá, então fica muito esperto aí, o policial, ele não pode usar uma arma prendida, né, ele não pode utilizar essa arma prendida no serviço policial, essa arma, ela tem que ir para o comando do exército, aí depois que aparecer, depois que o exército entender, né, a encaminhar, né, doar essa arma para a força de segurança, aí sim, fora isso, é ilegal, não pode, tá certo? Diferente dos veículos, né, os veículos apreendidos, não só da lei de drogas, como agora, saiu o entendimento do STJ, né, aí, até por analogia ao artigo 60, possibilitando o uso, né, de veículos, até fora daquele contexto de drogas, né, veículos apreendidos fora do contexto de drogas, na finalidade do trabalho policial, não é isso? Saiu agora a decisão do STJ, nesse sentido também, por analogia ao artigo 60, tá certo? Os veículos podem ser utilizados, assim, um exemplo, lá na lei de drogas, dando um exemplo, desde que tenha autorização judicial, é feita toda uma perícia, necessidade, para que o órgão, né, que quer utilizar aquele veículo, então, demonstrando interesse, o juiz pode autorizar, tá certo? Bacana, então, o artigo 25, voltando aqui, o artigo 25, a regra é que as armas sejam destruídas, né, ou elas podem ser também doadas aí, aos órgãos de segurança pública, ou às forças armadas, tá? aí vai seguir também o trâmite lá do regulamento. O parágrafo primeiro também é importante, porque ele fala, em relação, olha só a relação do parágrafo primeiro, as armas de fogos encaminhadas ao comando do Exército, aquelas armas, que a gente tratou agora, do 25, que receberem, parecer favorável à doação, veja que tem que ter uma favorável à doação, por quê? É uma arma, vamos supor, conseguiu, né, a apreensão da arma, essa arma estava em bom estado, então, parecer vai ser favorável à doação. Aí ele vem dizendo, obedecido o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública, atendido os critérios de prioridade estabelecido pelo Ministério da Justiça, e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquela instituição, abrindo prazo para manifestação de interesse. Então, há toda manifestação de interesse, a instituição, ela tem que demonstrar interesse nessas armas, tá certo? O artigo 26, pulando agora aqui, indo aqui pro artigo 26, o artigo 26 é um artigo muito importante na lei de droga, na lei de droga, falei de droga aqui, aqui na lei 10.826, a lei que trata aqui as armas de fogo, não é isso? 10.826. Vamos analisar o 26? Olha que o 26, redação do 26, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com esta possam confundir. Veja que a vedação em relação a essas armas de brinquedo, simulacros, a vedação é com aquelas armas de brinquedo, simulacros, que, assim, tem uma aparência com uma arma de fogo real. A vedação é em relação a essas armas. Pode ocorrer uma comercialização de armas de brinquedo? Pode. Mas se for uma arma de brinquedo que você... Você olha ali e vê que aquela arma é uma arma de brinquedo. Então, você tem aí uma situação... A lei não fala na vedação em relação a essas armas de brinquedo. Ela fala em relação àquelas armas de brinquedo que possam se confundir com a arma real. É isso que ela fala. E aí, a lei excepciona. Ela cria uma excepcionalidade. Ela cria uma excepcionalidade. Olha só. Ela fala assim, é proibido. Aí ela cria uma excepcionalidade. Será que eu posso ter essa comercialização dessas armas que têm uma aparência com uma arma real? Vamos aqui? Então. Aí o prático único fala o seguinte, excetua-se excetua-se da proibição. Qual proibição? Essa aqui, do 26. As réplicas de simulacros destinadas à instrução ao adestramento ou à coleção de usuários autorizados nas condições fixadas pelo comando do exército. Então, veja que o comando do exército pode estabelecer umas condições para que essas armas réplicas sejam comercializadas. É claro que vão supor uma instrução policial. Será que você vai poder ter uma arma que aparenta ser uma arma real? Sim. Vai poder. Porque é para a instrução, mas o comando do exército ele normatiza isso, controla, inclusive. Então, veja que pode ocorrer essa comercialização. Por exemplo, as academias de polícia podem adquirir esse tipo de objeto, essa arma de brinquedo ou simulacro que tem uma aparência com a arma real. Está certo? Legal. Então, a gente vai avançando aqui no artigo 27. Olha só o artigo 27. Caberá o comando do exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Então, veja bem, a aquisição de arma de fogo de uso permitido você tem toda uma sistemática prevista lá no artigo 4. Aquela questão lá dos 25 anos e tal, que vem até no regulamento. Não é isso? E você também tem critério estabelecido pelo comando do exército. É possível aquisição de arma de fogo de uso restrito? É. Mas vai seguir a normatização lá do comando do exército. tá certo? Então, veja que não é proibido a comandoização do uso restrito. E agora é arma de fogo de uso proibido. Aí sim. Arma de fogo de uso proibido você tem uma proibição. Arma de fogo de uso proibido você tem uma proibição. Tá certo? Agora, veja que arma de fogo de uso restrito você pode ter essa comercialização dessa arma bem como da arma de fogo de uso permitido. É claro que arma de fogo de uso permitido você tem a maior facilidade. Agora, arma de fogo de uso restrito você tem a normatização do Comando do Exército em relação à comercialização dessas armas, é o que prevê aqui no artigo 27. Pois bem, o artigo 30, o artigo 30, lembra quando eu falei para vocês aí em relação à abolição e ao crime temporário? Então, o artigo 30, ele diz o seguinte, olha só, os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar o seu registro até 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento e identidade pessoal, comprovante de residências, acompanhado de volta fiscal, compra ou comprovação de origem lícita da posse pelos meios de prova admitidos em direitos ou declaração firmada da qual consta as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento de demais exigências constantes lá no inciso 1 a 3 do capítulo do artigo 4º desta lei. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Em 2008, na questão da abolição e ao crime, ocorreu diversas prorrogações, diversas prorrogações, e aí de 2003 a 2005, a gente visualizou uma atipicidade temporária no que se refere à abolição e ao crime temporário, tanto a arma de fogo de uso permitido como a arma de fogo de uso restrito. A partir de 2005 até 2008, ocorreu um hiato, mas em 2008 foi editada uma nova abolição. Mas essa abolição se estendeu também para quem não tinha o registro de 2005 a 2008, mas aí só de arma de fogo de uso permitido. Quem tinha uma arma de fogo de uso restrito, ou uma arma de fogo com a numeração de uso permitido, mas com a numeração raspada, de 2005 para frente, responde. A abolição ao crime temporário, e aí a súmula 1513, ela materializa isso, fala que a abolição ao crime temporário pode se aplicar à arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada, mas só até outubro de 2005, né? 23 de outubro de 2005, a redação parece que é assim, lá na súmula 1513 do STJ, tá certo? Então, aqui o artigo 30, né, ele materializando essa questão da abolição, e aí dizendo que era até 2008, tá? Mas aí aplicava somente as armas de fogo de uso permitido, assim foi o entendimento. O artigo 31 da lei, ele fala o seguinte, os possuidores e proprietários de arma de fogo, adquiridas regularmente, poderão a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização nos termos do regulamento desta lei. Veja bem, que a lei estabeleceu a possibilidade de entrega, né, por parte daquele proprietário. O cara tem a arma de fogo, tá registrado o nome dele certinho lá, só que ele não quer mais essa arma. Então, veja que ele pode entregar essa arma de fogo à Polícia Federal. Aí vem a pergunta, será que é só na Polícia Federal? Bem, a lei diz Polícia Federal, tá certo? Tanto é que as Polícias Civis dos Estados, a meu ver, a não ser que não tenha, mas tenha uma unidade da Polícia Federal na cidade, né? Agora, também, a Polícia pode ter algum convênio de receber a arma e já passar para a Polícia Federal. Enfim, mas a regra é a Polícia Federal, tá? E outra coisa, há uma guia, né, para transporte. Há uma guia para transporte. A Polícia Federal, ela, você vai no site da Polícia Federal, não é isso? Quer entregar uma arma de fogo, você preenche, tem a data, para você levar essa arma. Essa arma tem que ser, aí você tem uma guia de tráfego, essa arma, ela é deslocada para a Polícia Federal, desmuniciada, inclusive. Agora, você tem que estar com tudo certinho. Porque não pode aquele esperto que está com uma arma de fogo, né? Vamos supor que ele tem até o registro, mas ele está andando com essa arma de fogo na rua. Ele está na situação de porte. Aí, abordado pela polícia, vai falar, não, estou indo na Polícia Federal entregar a arma. Conversa fiada, né? Ninguém vai cair nessa. Aí, está lá, arma municiada, não tem guia de tráfego, não tem nada, não adianta que vai ser abordado, tá certo? Vamos uma pergunta aqui? Vamos ter uma perguntinha? Vamos lá, então. No tráfego internacional de armas de fogo, há necessidade de configuração de atividade comercial ou industrial? É uma pergunta interessante, né? A gente trabalhou um pouco esse ponto aqui. Ele está perguntando, para caracterizar o tráfego, tem que ser aquele comércio habitual no tráfego internacional de armas? Ou uma pessoa que encomendar uma arma de fogo, mas de forma eventual, será que tipifica também o tráfego internacional de armas? Tipifica o tráfego internacional de armas. Tanto no uso comercial, aquele que vive de compra e venda de armas de fogo, como aquela pessoa que compra uma arma de fogo, de forma eventual, comprei uma única vez, vai responder. Eu não vivo de comércio, mas responde também, tá? Tráfego internacional de armas de fogo, muito interessante a pergunta. A gente volta um pouco, né? Puxa, faz um resumo, e aí aborda a questão mais uma vez, tá certo? A gente, então, aqui analisando o artigo 31, o artigo 31 fala aqui da relação dos proprietários de armas de fogo, que poderão entregar a qualquer tempo à Polícia Federal, tá? Tem a guia de tráfego, não adianta mandar aquele, né? Ah, eu tô levando a... Aí o cara é abordado pela Polícia... Ele é abordado pela Polícia Militar. Aí ele é abordado pela Polícia Militar, aí a Polícia Militar... E essa arma aí? Aí ele vai falar o seguinte, olha, não, é porque eu tô levando pra Polícia Federal. Eu não tenho intenção de importar, eu tô levando pra Polícia Federal. Inclusive, eu nem quero essa arma. Aí o Policial Militar, tudo bem, cadê a guia de tráfego? Não tem. É caô dele. Ele tentou mandar essa, né? Porque ele sabe que o Policial Militar estudou um pouco... Estudou, né? A Lei 10.826. Aí ele sabe que tem um artigo lá que pode entregar a qualquer tempo. Aí ele manda essa. Mas aí o Policial Militar, que é um policial bem formado, vai falar o seguinte, não, não adianta você mandar essa, por quê? Você tem que ter a guia de tráfego, tá certo? Tem que ter essa guia de tráfego para transportar essa arma de fogo. Outra coisa interessante, eu acabei não comentando lá no artigo 14, mas vou comentar agora, decisão do STJ em relação ao praticante de tiro esportivo. Praticante de tiro esportivo, aquele cara que pratica, ele pode ter o porte, né? Inclusive, tem a previsão lá no artigo 6º, né? Ele pode ter o porte de arma de fogo. O artigo 6º, né? Uma das... De determinadas pessoas específicas, uma delas é o atirador esportivo, né? Aquele cara que pratica o tiro esportivo. Mas veja que esse transporte da arma de fogo, ele tem que ter uma guia de tráfego também. Então, o simples fato dele não pode alegar, ah, eu estou transportando a arma de fogo, eu estou indo para o stand, eu sou esportista, eu atiro por esporte. Vai responder. Ele tem que ter a guia de tráfego, tá certo? Então, praticante de tiro esportivo, tem que ter a guia de tráfego, decisão do STJ agora recente, então tem que ficar esperto aí, tá? Guia de tráfego. E outra coisa, essa arma de fogo, ela tem que ser transportada, não pode a arma se encontrar em uma situação municiada, a arma não pode estar aí municiada, então tem que ficar muito esperto no que se refere ao praticante de tiro esportivo. E esse foi o pensamento aí do STJ, tá? Vamos aqui então. O artigo 32, ele fala em relação à entrega espontânea também, mas ele aqui trabalha com a possibilidade da indenização. Olha só, os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo. E, presumindo-se a boa-fé, presumindo-se a boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade, ficando extinta a punibilidade, não após irregular da referida arma, tá? O 32, ele fala, lendo novamente, os possuidores e proprietários de arma de fogo, poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo, tá certo? E, presumindo-se a boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade eventual da posse irregular de arma de fogo. Ele está falando o seguinte, vamos supor que uma pessoa tenha uma arma de fogo em casa, né, e tenha a intenção de entregar essa arma de fogo, né, recebeu em herança, e tenha a intenção de entregar essa arma de fogo. Perceba que não vai ser possível o registro dessa arma, não vai ser possível o registro dessa arma, tá certo? Para que, o registro, se ela quiser registrar essa arma, vai ter que se submeter a todo o procedimento lá do artigo 4º, seria uma aquisição de arma de fogo, tá certo? Então, você vai verificar, numa situação dessa aqui, ele não tendo registro, ele vai poder entregar essa arma, espontaneamente, e presumindo-se a boa-fé, ou seja, ele está entregando uma arma, que presume-se que a arma tem origem ilícita, tá, ele ainda pode ser indenizado, tá, o artigo 32, é um artigo bom, o trabalho cai muito em prova, tem que estar muito atento para a redação do artigo 32. O artigo 35, o artigo 35, ele trabalha aqui, com a proibição da comercialização de arma e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. É, o que que acontece? Olha só a redação do artigo 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Ué, como o artigo 35 vai falar que é proibida a comercialização, professor? Se você já falou que é possível, a comercialização da arma de fogo de uso permitido e restrito. O uso proibido, eu sei que não pode, mas de uso permitido e restrito, pode. Inclusive, o Sinarme, ele não verifica isso, a questão de compra de arma entre pessoas físicas, não tem que ter autorização, inclusive. Como é que esse artigo 35 traz essa redação? Eu vou falar para você o seguinte, o artigo 35, o espírito da lei, era o desarmamento total. E aí, o artigo 35 fala o seguinte, olha, é proibido a comercialização de arma, né, só vai poder ocorrer essa comercialização, essa aquisição por determinadas pessoas, elencada lá no artigo 6º. Mas, ocorreu o seguinte, esse artigo 35, quando a lei entrou em vigor, falou, olha, mas a população vai poder decidir isso no ato de referendo, tá certo? Olha só o que ele fala aqui, este dispositivo, parágrafo primeiro, este dispositivo, qual dispositivo? 35, para entrar em vigor, dependerá da aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. Então, foi realizado o referendo, tá certo? E a população entendeu que não deveria ser aprovado 35, né, o 35 não deveria entrar em vigência, tá? Então, é por isso que ele não passou aí pela aprovação popular, através do referendo. Então, hoje, é possível a comercialização de arma de fogo, 35, ele caiu por terra, tá certo? A gente vai fechando a aula aqui, né, a Lei 10.826, é claro, longe de exaurir todo o assunto, né, são diversos aspectos ali, mas a gente procurou abordar as principais peguinhas, os principais temas, não é isso? Os aspectos aí que são debatidos aí na jurisprudência, na doutrina, essas questões aí que podem ocorrer, podem trazer controvérsias, né, então, é isso que a gente tinha que representar. Agradeço a você aí por ter acompanhado, né, todos esses módulos que a gente trabalhou aí nas aulas, tá, e fica com Deus. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br